Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um tour pelas bolsas da Primark. Vocês piram junto comigo quando eu vou lá e mostro, tanto aqui quanto lá no Instagram. Inclusive, me segue no Instagram, Gabriela Seborgin. E hoje eu trouxe todas as bolsas com valores, muito lançamento, muita coisa linda e muita tendência de moda também. Se você já gostou da temática do vídeo, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Esse mês estamos com o vídeo todos os dias, rumo aos 100 mil seguidores aqui no canal. E agora, bora pro tour! E tem muito lançamento de bolsa, eu tô chocada. Olha essa que linda! Algumas opções de cores por 14 euros. Esse outro modelinho aqui também é novidade por aqui. Tá custando 10, tem a branca também. Essas aqui, ó, estão 10 também. Olha essa coleção com a Disney. Ai, gente, eu amei. Amei, amei, amei. Ela tá... 14. Nossa, achei muito bonitinha. Muita opção de mini bag por aqui. Essas aqui, também tem bastante opção de cor. Elas estão 6 euros. E tem essas aqui também, ó, por 6 euros. Eu amei essa cor. Achei a cara primavera-verão. Olha esse azul também, que lindo. Ai, gente, que graça. Mais mini bag por aqui. Essas aqui estão 8 euros. Essa aqui também está 8 euros. 8 euros. Essa aqui está 10. Essas bolsas aqui estão 16. Elas são maiores, ó. Bem bonitas também, mais estruturadas. Tem essa aqui por 14. E essa aqui é o mesmo modelo da preta. Só que no tom mais claro por 16. Olha essas que bonitas também. O bom da Primark é que tem opção pra todo gosto. Essa aqui tá 14. Tem essa bem grandona. Que está 10. Ela é bem grande. Algumas opções de clutch. Estão um pouco defasado hoje, mas elas estão 12 euros. Tem essa aqui também. As carteiras estão 4. Achei uma gracinha essa. Olha essas aqui por 5. Muita opção de cor. Nessa pegada é bem primavera-verão mesmo. Essa aqui está 10. E aí tem a amarelinha. Essas aqui estão todas 10. Olha essa aqui bonita. Nossa, eu gostei muito. Essa aqui tá 14. Mais minibags por aqui. Minibag tá super em alta. Pra quem não sabe, são essas bolsas pequenininhas, né? Que cabe basicamente o celular, a carteira. E olha lá. 8 euros. Olha essa aqui que vem com aquela carteira. Essa aqui que vem com aquela carteirazinha, porta-moedas. E está 12. Tem muita opção desse modelinho. Tem de várias cores. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Mas elas estão 10. Essa aqui está 12. Também vem com aquele porta-moedas. E tem essa parte aqui de resina. Algumas opções de cores. Essa aqui é lançamento também. E percebam, né? Que essa moda que veio com a Prada, continua. Essa aqui tá 12. E olha o que eu tava mostrando pra vocês. Que tem outras opções de cores. Aquela lá. Que eu mostrei por ali. E estão 10. Eu gosto bastante. Olha que linda. 14. Elas são todas com esse fecho assim, ó. E aí vem a alça maior aqui dentro. E é basicamente isso. As bolsas são bem simples. Mas eu tenho bolsas daqui. Eu gosto bastante. Tem esse modelo também. Que eu achei bem bonito. Tá 10 euros. Tem algumas opções de cor. Deixa eu passar por aqui pra mostrar pra vocês. Olha que linda essa azul. Achei um espetáculo. Tô custando 12 também. Esse aqui também tá 12. Que é estilo saco. Essa já tem um fecho diferente. Vou tentar abrir aqui. Ó, consegui abrir. Tem um bolsinho aqui dentro. E ela é bem bonitinha. Bolsas maiores, ó. Essa aqui ainda vem uma mini junto. 14 euros. E aí, vindo pra cá. Tem essas assim, ó. Que são porta celular. Bem mini mesmo. E estão 5. O pochete também tá voltando com tudo. E olha que bonita. Eu gostei. Achei chique. Tá 8 euros essas aqui. Aí mais algumas opções. Aquelas bolsas que eu já havia mostrado, né. E algumas cores diferentes. No rosinha. No lilás. Bolsa de palha. Essa está 10. Bem bonita, né. E aí tem essas minis. De palha. Por 12. Aí tem algumas mochilas também. Isso aqui é impermeável. Ela tá 16. Aí tem essas também. Que eu achei bem bonitinhas. Também é impermeável. 14. Essa outra aqui por 12. E aí tem esses modelinhos de corino. Ah, isso aqui sai, ó. Aí é como se fosse uma necessarzinha. Pra você colocar dentro da bolsa. Eu gostei. Achei bem bonitinha. Só tem que ter cuidado. Eu tenho uma mochila daqui. Se você colocar muito peso. A alcinha começa a ceder aqui em cima. Mas assim. Tem que ser muito peso mesmo. Essa está 12. Essa aqui também tá 12. Deixa eu ver o preço desse. 10. E aí tem essas mochilinhas também. Estão uma graça. Olha que bonitinha. Elas são menorzinhas. E elas estão 12. Olha essa também que linda. Do mesmo modelo daquela bolsa. Achei muito, muito, muito bonita. 14. Tem esse modelo que tem tanto a preta. Quanto esse azul. Acinzentado. Também estão 12. Olha essa outra bolsa aqui também. Lançamento. Chegou essa semana aqui. E ela está 16. Também vem com esse porta-moedas. Essa também eu achei bem bonita. Ela tem aquela alça maior. Mas você pode usar como bolsa baguete. E o detalhe que chama atenção mesmo é essa corrente aqui, ó. Achei muito bonita mesmo. Tá 10 euros. Tem a preta e tem a nude. Ai, gente. E essa mochilinha também da linha da Disney. Muito fofa. Muito fofa. Aqui, ó. 16 euros. Amei. Me conta qual é o seu estilo de bolsa favorito. Que eu vou amar saber. Já se inscreve no canal se não for inscrito. E compartilha com todos os seus amigos. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.